Olá, lindonas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje, gente, eu dei uma organização básica na casa. Espero que vocês gostem. E antes de ir pro vídeo, eu peço pra você se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. E curtir também, porque me ajuda muito na divulgação do canal. E compartilhar com as amigas, tá? Então, bora pro vídeo! Lindonas, eu vou dar uma organizada na casa, passar um pano, tirar poeira. Não vai ser faxina pesada, vai ser mais uma organização. Tanto que eu nem vou trocar as capas de almofada, porque tá limpinha. Gente, deixa eu mostrar pra vocês a tragédia. Olha isso aqui. Eu não sei qual delas que foi que fizeram um furo aqui na minha manta do sofá. Gente, eu comprei essa manta do sofá tem uns três meses. Ela é bem nova, gente. E aconteceu isso. Eu não sei qual delas que foi. Se foi a Maya ou se foi a Meg. Eu estendi ela no varal, aí eu saí. Quando eu cheguei, ela tava no chão. E tava desse jeito aí, ó. Esse estrago. Aí também eu não vou trocar essa manta do sofá aqui, porque tá limpinha. Vou passar um paninho no chão. Eu vou aspirar o chão, que tá com um pouco de cabelo e pelo, né? Vou arrumar meu quarto também, que não tá tão bagunçado. Passar um pano aqui na penteadeira. Passar um paninho no chão também. O banheiro, gente, eu lavei ontem. Eu vou até colocar no vídeo pra vocês, porque eu gravei lavando ontem. Então, se eu tiver com a unha diferente, é por causa disso, tá? Porque eu gravei ontem. E ontem mesmo eu fui lá e já fiz a minha unha. Vou colocar o vídeo pra vocês. Eu lavo no banheiro, tá? Eu já preferi lavar ontem pra ficar mais fácil. Então, tá limpinho também. A cozinha tá assim. Eu vou trocar esses paninhos aqui. Trocar esses aqui. Guardar essa loucinha. Lavar essa loucinha aqui do café. Dar uma limpadinha no meu fogão, ó. Tá sujinho. Então, bora pra faxina. Eu já vou aproveitar, que a máquina acabou de torcer. Já vou encender essa roupinha aqui. E depois eu já vou aproveitar pra poder limpar ela aqui, gente, ó. Porque eu limpei ela semana passada, mas às vezes o sabão gruda, né? E fica assim. Então, eu já vou encender ela aqui. Tchau, tchau. 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 Gente, esse quarto aqui tá uma coisa séria. Essas aqui são as roupinhas que eu tenho pra passar. Aqui, gente, tá essa decoração de Natal que eu preciso gravar pra vocês um vídeo de comprinhas. Inclusive, tem muita coisa linda pra mostrar pra vocês. Aqui, gente, tem essa caixinha que eu preciso encapar pra colocar debaixo da minha árvore. Aqui tem uns papéis de presente que eu preciso embrulhar. Os presentes dos meus primos, eles são gêmeos. Eles são gêmeos. Aí eu comprei duas sandalinhas pra eles, ó. Então, eu preciso encapar aqui ainda. Por isso que o seu pé de presente tá aqui. Preciso encapar. Aqui tem mais umas comprinhas que eu fiz. A minha árvore tá aqui assim ainda, gente, que eu preciso montar e gravar pra vocês. Aqui tem umas coisas da minha mãe, ó. Comprei pra ela também umas coisinhas de Natal. Tem muita coisinha bonitinha. Olha que fofura, gente. Papai Noel de pendurar. R$3,99. Então, tem essas coisas aqui que eu preciso levar pra ela. Comprei essas bolinhas também, que eu vou mostrar no vídeo com mais detalhe, falando o preço pra vocês. Então, gente, esse quarto tá assim. E esse quarto só vai ficar organizado, gente, quando eu montar a minha árvore de Natal. Porque aí vai sair todas essas coisas daqui. A árvore vai sair daqui. Aí sim vai ficar organizado. Então, não vejo a hora de eu gravar tudo pra vocês, mostrando. E montar a minha árvore também. Agora eu vou pra sala. Tá uma baguncinha aqui também. Eu não vou trocar essa manta do sofá. Só vou sacudir e colocar ela de novo. Aqui também, porque tá limpinha. Não faz nem uma semana que eu troquei elas. Então, é isso. Vamos dar continuidade no serviço. Tchau. 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 Gente, agora eu vou passar a pano aqui no meu quarto. Eu vou usar esse Ajax aqui de limão. Eu gosto bastante dele, ele é bem cheiroso e dá um brilho no chão excelente, gente. Sem contar também que ele é ótimo pra tirar gordura, viu? Aí eu já coloquei aqui na água e vou passar um paninho úmido aqui no chão mesmo, só pra tirar a poeira. Eu já aspirei, já passei a vassoura, já aspirei também o tapete do corredor e aqui do quarto, já limpei aqui, só falta o chão. Tchau. 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 O que é isso? 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 Tchau, tchau Prontinho, gente, já organizei, tá vendo, ó, e fica ótimo assim, que assim eu consigo ver todos os panos de prato que eu tenho, né, que são os paninhos mais novos que eu tenho, que eu gosto de colocar no fogão, eu não uso esses paninhos aqui pra enxugar a louça, agora já esses aqui, ó, eu já uso pra enxugar a louça, então eu faço assim, que aí eu consigo me organizar melhor e assim eu vejo essa estampa tudo certinho, tá vendo? E ficou assim, gavetinha de pano de prato, arrumadinha Agora, gente, eu vou arrumar o armário, vou tirar esse paninho aqui, colocar outro limpinho e bora lá So cliché, I see the sparks you throw my way Heart, baby, heart, baby Yeah, now I get it You got heads turning, heads turning And you don't even try Well, would you look at that My glass is empty, glass empty How about I get another drink, baby Drink, baby Okay, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes What when you got What when you got Lindonas, eu vim mostrar o resultado final Pra vocês, ó A cozinha ficou assim, toda limpinha Limpei o fogão, troquei o paninho ali também Lavei a loucinha, já sequei também Só tem que encher essa garrafa Troquei o paninho aqui, ó, do armário Ficou limpinho, arrumadinho Aqui também A sala também Ficou toda organizadinha Limpei aqui Eu mantive a capa do sofá, né Como eu falei pra vocês Eu não quis tirar Porque tá limpinha, cheirosinha O chão também, ó Ficou brilhando Gente, eu não voltei o tapete ainda pro lugar Porque eu vou esperar a maia crescer mais um pouquinho A partir do mês de dezembro Eu já quero voltar com os meus tapetes, né Quero colocar já aqui na sala Limpei o rack também Ficou limpinho Meu quarto também, gente, ó Ficou todo limpinho Eu tô apaixonada nessa coxa, gente Coxa não, né Cobre leito Ele é muito lindo, gente Gostei bastante desse verde água E eu comprei na loja Vida e Cor Pra quem quiser saber Eu acho que eu paguei 105 reais, gente Não tô lembrada muito bem Mas foi nessa faixa E eu gostei bastante dele, gente A qualidade é boa Eu não lavei ainda, né Pra ver se vai desbotar Mas eu gostei bastante Ficou bem arrumadinho meu quarto Só falta a cabeceira agora Limpei aqui também, ó Minha penteadeira E eu não comprei as luzes ainda, gente Preciso comprar Mas tá bom Tá ótimo A luz é o de menos, né E ficou assim Toda limpinha Brilhosa Brilhosa Passei Lúceramóveis nela Tá brilhosa, ó E super cheirosinha, gente Pensa no perfuminho que tá aqui o quarto Muito bom E ainda eu passei a água de perfume, né Da Balacobaco Que eu gosto bastante E o quarto é super cheirosinho Lindonas E eu já tava pensando em fazer uma faxina pesada, né De final de ano Pra poder montar a árvore de Natal Só que como eu já quero montar a árvore de Natal E tá, assim, um pouquinho longe pra dezembro Eu vou já montar a árvore de Natal Vou dar uma faxininha aqui em casa E vou montar a árvore de Natal Porque, gente Eu fiz faxina recentemente nos meus armários Vou até mostrar pra vocês Ó, tá limpinho, tá vendo? Tá super organizado Não bagunçou ainda Então eu não vejo a necessidade de tirar tudo de novo Pra poder limpar, né Então eu vou esperar mais um pouco Eu já vou montar a minha árvore, né Como eu falei pra vocês E depois, sim Aí eu faço uma faxina Tirando tudo do armário novamente E limpando As gavetas, ó Tá tudo arrumadinha, tá vendo? Não tá nada bagunçado Não tá com poeira A gaveta de guardanapo também, ó Repus hoje os que faltavam Tá toda arrumadinha Então não vejo a necessidade de limpar tudo de novo, né Então eu vou fazer assim Vou esperar mais pro final do ano mesmo Lá pro dia 15 de dezembro Dia 18 de dezembro Aí eu já faço a faxina pesada aqui Pra ficar mesmo pro final de ano Meu guarda-roupa também, né Limpei recentemente Faxinei A sala também Então eu vou esperar mais um pouco Pra fazer essa faxina de final de ano E é isso, hein? Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E se gostaram do vídeo Não se esqueça de inscrever no canal De curtir, comentar E compartilhar com as amigas Até o próximo vídeo Beijos Fiquem com Deus E aí